E hoje Minha família é sossego, sim, senhor De azul e branco já pintei o meu amor Que desponta na avenida Alô, sossego! Alô, Niterói! Alô, Largo da Batalha! Vamos juntos, meu povo! Oh, meu Deus, piedade de nós Oh, meu Deus, piedade de nós Oh, meu Deus, piedade de nós Com seu amor azul, sossego A paz entre as religiões Do céu aberto ao som da lira Corações, linda alvorada Meu nome Jesus, porque não santo também Bom Deus, porque o ódio no planeta azul Esse crente sou ateus no sangue A mesma cor Na mesquita, no templo, no terreiro O mesmo sentimento de aliança A morte em teu nome, uma contradição A morte em teu nome, uma contradição Anjo, anjo, anjo do tribunal da fé Só ganância e poder Eis aí o livre-arbítrio De pessoa sem ternura Na escolha entre o bem e o mal Anjo, anjo do tribunal da fé Só ganância e poder Eis aí o livre-arbítrio De pessoa sem ternura Na escolha entre o bem e o mal Santo Deus Santo Deus A justiça da terra ou do céu No cálice da fé a intolerância O vinho tinto amargo de sangue Qual o caminho, meu Pai? Filho milagreiro Solidário ao irmão Santo popular Jesus Mal perdido Teu nome hoje em humania A esperança de um mundo melhor Vem, vem, vem Ó meu Deus Piedade de nós Ó meu Deus Piedade de nós Com seu amor azul Sossego A paz entre as religiões Ó meu Deus Ó meu Deus Piedade de nós Ó meu Deus Piedade de nós Com seu amor azul Sossego A paz entre as religiões Volta pra cima Com seu aberto ao sangue da lida Orações Vida a morada Meu nome Jesus Por que não santo também Com nosso primeiro Ódio no planeta azul Se crentes ou rapeus O sangue é mesmo a paz Na mesquita, no templo, no terreiro O mesmo sentimento de aliança A morte em teu nome A morte em teu nome Uma contradição A morte em teu nome Uma contradição Anjo Anjo no tribunal da fé Só ganância e poder Eis aí o livre-arbítrio De pessoas sem ternura A escolha entre o bem e o mal Repete aí sossego Anjo no tribunal da fé Só ganância e poder Eis aí o livre-arbítrio De pessoas sem ternura A escolha entre o bem e o mal Santo Deus Santo Deus A justiça da fé Valor do céu No cálice da fé A intolerância O vinho tinto amargo de sangue Qual o caminho meu pai Filho milagreiro Solidário ao irmão Santo povo A Jesus Não perdi Teu nome hoje é Maria A esperança de um mundo melhor Oh meu Deus Piedade de nós Oh meu Deus Piedade de nós Com seu amor A paz entre as felizes Oh meu Deus Oh meu Deus Piedade de nós Oh meu Deus Piedade de nós Com seu amor azul Sossego A paz entre as religiões Valeu Sossego Piedade de nós Piedade de nós